E ai, tá chorando? Ai, ai, ai Quem é você? Você não tava aí Você é o E.T. esquisito? Oxê Tá olhando pra cima por quê? O que tem ali em cima? Não tem nada não Tá maluca, mulher? Olha lá, outra figura esquisita Ai, 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 tá por favor, corre Ai, caramba Ela tá vindo Ai, meu Deus senhora, vai, corre Vixe, ferrou, vai, vai, sai da frente Sai da frente, sai da frente, sai da frente Sai da frente, ai, ai, ai Ela tá vindo, tá gritando na minha orelha, socorro Salve, salve Galera do canal Frango Doido Sejam bem-vindos a continuação de Juicy will remain aqui no canal Frango Doido. Galera, é o seguinte Tô aqui na fase do mercado Como viram na gameplay anterior E detalhe Esse aqui tá sendo basicamente um teste, galera Por quê? Porque Eu tô jogando esse game aqui nessa fase Tem uma parte ali do do portal, tá? Que eu passo o portal e o que acontece? O jogo trava Éh, parece uma uma mensagem esquisita Não me recordo agora o que que é Pressure, sei lá, um troço assim E toda vez que eu passo Eu vou passar nesse portal O jogo dá uma travada E desliga, sai do jogo E, cara, já tentei Trocentas coisas, o que que eu fiz agora? Mudei o jogo pra inglês Vou ver se eu consigo Mas não tem mais o que tentar Galera, vou tentar fazer essa parada aqui Tá? E vamos ver que bicho vai dar Se passar, ótimo Se não passar, infelizmente Vou ter que instalar o jogo Tentar instalar de novo Aí começar o jogo tudo de novo Como vocês bem sabem aqui Eu já estou bem longe nessa parada Não sei se falta muito pra zerar o jogo e tal Mas... Vamos tentando Olha lá eles Os... Os ETs do Luz de Xenon Ligando a luzinha E botando eles pra correr Tome eles Seus erruelas, ó Corujinha Girando Estas estétuias devem estar enfrentando algo Tá falando de... Se tem que ficar olhando pra algumas figuras e tal É meio sinistro, galera Mas faz parte, ó Empilhadeira Tá fora de serviço Não está funcionando Temos outra empilhadeira ali Barris que eu só pego E vamos as anotações Eu acredito que Mal sei falar em português Mandei isso aqui em inglês Mas tá aí, galera Se vocês quiserem traduzir Me lê E o que que eu quero tentar, galera? Se... Se... Porventura Se acaso funcionar e passar Posso tentar mudar pra... Português Brasolha Novamente E ver se... Se o jogo continua Temos aqui uma portinha Olha Ah! Liga, 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 liga Ai, lazarenta Tem esse costume, meu Pronto Aí Seus bobão Vai pegar suas mães É Seus bando de Zé Ruana Trancado Ah Caixinha Ah Ali Tem Opa Comunicado There wasn't serious I didn't celebrate the flowers Galera Só Dá pausa e tentar traduzir Lá Quadros Quadros ali Quadros aqui quadro aqui em meio a essas caixas eita, derrubando tudo tem mais quadrinho lá ah moleque, tinha esquecido dele sai daqui, vai pra lá show, pedala isso gira pra lá é tem que falar, nossa como ajudou mas e temos agora um leãozinho e a luz porque os ETs surgem de todo canto não lembro se tem alguma coisa nas gavetas vamos tentar e pior que estamos chegando na parte galera estamos chegando na parte onde o jogo costuma travar, estou aqui tentando dar uma dar uma enrolada pra ver se o jogo faz essa caridade de passar tá ok ótimo vamos girando o leãozinho girando o leãozinho ó, clareou ali que lindo ó, é aqui galera passei passou agora ah, eu não acredito ó, moleque é aqui que travava galera mas agora eu não posso mudar aqui pra português que eu acho que não tem essa opção se mudar o jogo vai dar olha lá corpos eu não acredito botei corpos ali socorro ferrou ferrou oh, oh oh, oh ah, agora tem aqui a empilhadeira sabe que funciona agora? agora funciona no mundo paralelo funciona eu queria que funcionasse no meu mundo achei aqui a marivela agora zarpar pra lá ó onde que é mesmo? ah, tá é cara, eu não acredito ver que aqui o jogo tá funcionando olha que alegria eu fico feliz com isso caracas fica aí a dica galera se alguém tiver passando por esse problema tá, é dando crash aí no jogo foi o que aconteceu comigo ó várias pessoas penduradas e aqui nada de novo eita, tá flutuando os carrinhos sair daqui posso sair? posso mas não sei se devo deixa eu voltar melhor vir pra cá não custa nada correr vamos correndo passar de novo pelo portal da esperança puxar a marivela no rabo da raposa e vamos corre vamos isso aí agora você vai né isso de novo não fez nada não acredito aí opa que diacho lugar é esse meu um elevador que figura esquisita isso não parece bom é amigão sei lá o que você falou mas é isso aí eita olha imagem feia caramba corredor pro inferno isso aqui nossa ó mas é estranha essa parada hein meu ó o louco dragão de 423 cabeças ó vixi você tá maluco amigão eita só figura estranha é doido ficar perdendo tempo vendo essas paradas não ó caramba isso aqui já tem mais humanos mas você tá maluco olha é fogo é tudo nem me viu corre amigão não acaba mais não é interminável isso opa quem tá ali a tortura é mal consciência no inferno sei lá o que que aconteceu rapaz que você me persegue tanto amigão uma cama ai caramba eita ferrou quem é você amigão não tô curioso não ah beleza só dar uma pausa aí galera se fizerem traduzir eu não vou ficar perdendo muito tempo lendo essas paradas não senão eu tô lascado aqui galera é muita coisa para ler só dar um tempinho a mais aí vai que vocês não querem dar pausa e ficar vendo pelo menos curte aí beleza quem é você quem é você você não tava aí você é um ET esquisito você tá olhando pra cima por quê o que tem ali em cima não tem nada não você tá maluca mulher olha lá outra figura esquisita ai 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 tá por tão bonito vou correr vou embora ai caramba ela tá vindo ai meu Deus senhora vai correr ferrou vai 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 sai da frente sai da frente sai da frente sai da frente sai daqui ai ai ela vem ela tá gritando na minha orelha socorro sai daqui seu demônio morre morra socorro alguém me ajuda caramba meu que sinistro corre voce sobe daqui sai daqui sai da minha frente eu passo por cima pula passa por baixo faz qualquer coisa sai ela vem ela vem desesperada até eu tô querendo chorar também ah caramba cadeira lazareta sai cadeira perda ai 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 ferrou sai ela vem ela vem sai caramba tem até cama aqui agora tá doce ela quer me levar pra cama mas eu não quero tem que ir pra não chorar galera porque o negócio é sinistro olha só as coisas vem que vem numa brutalidade tome cadeira sai daqui sai sai tome sai daqui ela vem ela vem vindo da nossa que porta aqui agora vou nessa vou nessa não vou nessa vou nessa vou nessa não vou nessa vou nessa vou naquela tá escuro tá trancado não tem nada aqui olha lá achei o portal uuuuua bem galera jogo salvo vou tentar voltar aqui com ele em português vou ver se funciona se der certo beleza se não eu continuo nele em inglês mesmo tá um minuto tô voltando já galera desculpe por essa primeira parte do game ela saiu em inglês porque engraçado quando eu passava pelo portal ali pelo mercado o jogo travava não sei não sei dizer o porquê tá aí o que que eu fiz alguns testes o que que eu tive que fazer eu coloquei ele em inglês e ele passou ele rodou ali de boa tá aí como eu passei pra essa nova etapa do jogo eu mudei a linguagem do jogo pra português de novo e ele está fluindo tá não sei explicar pra vocês a razão mas toda vez que eu passava pelo portal o jogo dava uma travada dava um crash escrito assim uma mensagem algo de crash aí eu tentei tentei tantas coisas aí eu resolvi colocar ele em inglês assim que eu coloquei ele em inglês ele conseguiu passar sem problema algum então aquela primeira parte ali desta gameplay vai estar em inglês por esta razão galera vou continuar aqui eu já tive sim ele e uma filha ela tinha sua idade é está me trazendo problemas porque eu estou aqui aí caramba que eu estou a minha sua filha sua filha sua filha ela sua filha era Rosie Rosie um nome lindo Obrigado. Pode me deixar em paz agora. Vai procurar seus pais. Por que tinha que estar chovendo aquele dia? É muito sinistro, galera. Foi tudo a minha. Caramba, o que eu aprontei agora? Oh, não, não, não. Ué? De novo aqui? Eu não preciso me lembrar dessa ruta. Caraca, meu. Ai, olha quem é agora. Eu não fui a única que morreu aquela noite. Putz, eu preciso ser julgado agora? Eu não acredito. Toca pronta aí, vou te dar uma porrada, ET. Andrea nunca me culpou pelo acidente, mas eu sim. Eu fiz. Porra. Vidas foram destruídas porque eu peguei o atalho. Caraca, pra quem que foi pegar o atalho? O inferno começou naquela noite. Ah, eu tinha... O outro condutor também tinha uma família. Putz, será que eu... Matei uma galera sem querer, meu? Oh, comecei o jogo e já não sabia disso, amigão. Ter sido eu. Pelo jeito vai ser e é já. Olha só. O carro. O carro. A Rose estava morta quando chegou ao hospital. Que droga. Tadinha da Rose. Sinto muito, Rose. E aqui o pessoal do carro. Caramba. Carol. Estava indo pra casa depois do trabalho. Putz. Placa de trânsito aqui. Estou no meio da barriga dela, ó. Estou no meio da barriga dela, ó. Estou no meio da barriga dela, ó. Ah, posso sair por ali? Eu não posso. Por aqui? Também não posso. Errou. Ai, ai, ai. Qual a minha missão aqui? Eu não tenho. Não me fala. Toma, Mites. Desapareçam da minha vida. Alguma coisa por aqui. É um atalho, não. Esse jogo é cheio de complicação, ó. Que diacho de lugares que eu fui bater aqui, meu caramba. Muito, muito, Carol. Não, não posso ir pra lá. Droga! Por aqui. Estou fujo aqui. Passar por cima da cerca. Eu não volto. Não, tem que ir. Restaurou o carro dela, ela voltou à vida. Não. Olha quem que é. Eu estou ficando mole, corre. Eu acho... É Carol. Carol do acidente. Que droga. Eu serei punido ainda nesse jogo pelo visto, hein, meu. Que coisa, cara. Que doideira, meu. Que sinistro. Que sinistro. Mas faz parte. Vamos que vamos. Se o jogo quer isso, ele vai ter isso. Se o jogo quer isso, ele vai ter isso. Galera, aproveitando. Galera, ó. Galera. Galera, aproveitando. Se não é inscrito. Já sabe. Faz aquela bagaça toda aí. Pacote completo. É completamente de graça. Vai estar ajudando o canal aí. E... Em breve, galera. Vai ter novidades aí pra vocês, meu. Mas já sempre tem, né, meu. Minimax um jogo novo. Lançamento aqui pra vocês. Espero trazer muito mais. Eu trago porque gosto. Gosto de jogar. Ah... Apenas... Apenas gravo a minha diversão. E agora é o caminhão que tá pegando fogo. De onde surgiu isso aqui, meu? Tinha caminhão no acidente. Agora um carrão. Estação de bombeiros. Aparecem. Pegaram o quartel dos bombeiros. Se eu achá-los. Pegaram seis. Aqui. Isso aí. Oh, apagou a luz por quê, amigão? Pode me explicar? Tá. Pegaram todo mundo aqui também. Que droga, hein, meu? Pronto, já cheguei. Ah! Ah! Complicou. Pediu pra chegar no quartel dos corpos dos balderos. Cheguei. Isso é a estaciona de fogo? É pelo outro ângulo. É a outra saída. Não, aqui não é. Eu sei lá mesmo. Tem uma porta aqui. Uma entradinha aqui, ó. Mas que diabos? Não tá claro ali? Eu tô falando... É isso a estaciona de fogo? Parece, amigão. Olha o caminhão do bombeiro aqui. É o corpo do bombeiro. Eu não quero saber do corpo do bombeiro, rapaz. Tá escuro, mas eu não tô vendo nem tem nenhum aqui. Olha lá, olha ele lá, ó. Olha o xenãozinho, olha o xenãozinho ali também. Eu tenho todos aqui também. Olha ele lá. Sacana. Ah, não. Eles escurecem ali e eles atacam o que atacam lindo, bicho, ó. Bobão. Pegaram o quartel dos bombeiros. Se eu passar aqui, eu me ferro. Ó. Vamos abrir, ó. Clareia rápido, cara. Então, se eu entrar aqui, eu vou me lascar de novo. Aí, não posso entrar. Droga! É isso mesmo. Ferrou. Jogo cabuloso. Estação. Tem que ter outra saída, tem que ter outra entrada. Não, não pode ser ali... Se eu entrar aqui eu tô lascado ali, ó. Ali é aquele incêndio do caminhão É, aquele caminhão tava pegando fogo Vim de lá agora Não, se eu entro ali eu me ferro Se eu entro aqui eu me lasco Se eu entro aqui eu me ferro Com o aplicado novamente Eu não entendi o que ele falou Nossa, tô até Saber o que dizer Sério Ah, pra mim também vim aqui Pagou também Eu não entro não Bobão Seus otários Porque quando eu chego aqui faz isso Me lasco A escuridão ali Tem essa luz, tá Eu não posso, já sei Droga, meu Que Bagaceira Quero que não tem outra saída Outro local Olha ele tá Não posso passar ali Aproveitar a luz aqui Passar Que nem doido Pede Corre, 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 corre Acho que é isso mesmo Vou ter que aproveitar a luz aqui Quando ela acender Tá que nem louco Nem aqui eu posso também Ah galera, mais uma etapa difícil aqui Vou deixar pra próxima gameplay Espero que tenham gostado Se não é inscrito, por favor se inscreva Estará ajudando o canal grandemente Aquele seu like pra fortalecer o canal É de suma importância Galera, um forte abraço Obrigado mais uma vez por curtir até aqui Até o próximo vídeo Fui E aí galera, gostaram do vídeo de hoje? Espero que sim Não esqueçam de deixar o like E pra você que ainda não é inscrito no canal Se inscreva E ative o sininho Para receber as notificações Tem vídeos novos todas as semanas Não esqueça de compartilhar Nas suas redes sociais Um forte abraço E até o próximo vídeo